Agora 11h25. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, dia 9 de julho de 2018. E hoje é o dia da revolução constitucionalista. E nesse mesmo dia, em 1956, há 62 anos, nascia a bailarina e da atriz brasileira Ana Botafogo. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Tribunal de Justiça do Rio julga nesta segunda-feira liminar contrária a alíquota previdenciária de 14%. Prefeitura do Rio de Janeiro tem pedido negado e terá que cumprir o prazo da climatização total dos ônibus da cidade. Revisão de benefícios do INSS resulta em economia de mais de 9 bilhões de reais. Prazo para o refinanciamento das dívidas de microempreendedores termina hoje. Prêmia britânica Tereza May nomeia novo ministro para o Brexit. Menino é retirado de caverna na Tailândia no segundo dia de resgate. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A inadimplência no comércio do Rio cresceu 0,9% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da Central de Proteção, Aldo Gonçalves, esses números mostram o quadro atual da economia no estado do Rio de Janeiro com o desemprego e a violência, influenciando o comportamento do consumidor, afetando a sua disposição de compra. Os itens que indicam o movimento do comércio diminuíram 6,3% e as dívidas quitadas aumentaram 1%. Nesta semana, a série de atendimentos itinerantes do PROCON Carioca vai estar em Vila Isabel, na Zona Norte e na Freguesia, na Zona Oeste, nos dias 10, 11 e 12 de julho, de 10 da manhã, às 4 da tarde. O público pode tirar dúvidas sobre o direito do consumidor e registrar reclamações contra as empresas. Para ser atendido, é necessário ter em mãos a identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de compra do produto ou de contratação do serviço. As reclamações são encaminhadas às empresas que têm um prazo de 10 dias para responder ao PROCON Carioca. O atendimento no PROCON Carioca também pode ser feito pelo site do órgão, pelo Facebook ou através da Central de Atendimento 1746. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio julga nesta segunda-feira o pedido de eliminar feito em ação da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos no Rio para derrubar o desconto previdenciário de 14%. A nova alíquota, que antes era de 11%, já está valendo para todo o funcionalismo estadual sem distinção de poderes. O advogado Carlos Jung, que assina a ação, defende que a elevação da contribuição previdenciária tem natureza confiscatória. Ele ressaltou ainda o argumento de que existe equilíbrio atuarial no Rio Previdência e que a majoração da alíquota não se justifica. E a oitava vara de fazenda pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido feito pela Prefeitura do Rio, que tentava não ser responsabilizada por não cumprir o prazo de climatização total dos ônibus. A atual administração sugeriu que o prazo fosse adiado até o final da conclusão das obras do BRT Transbrasil ou, caso não conseguisse cumprir, que pudesse não haver um limite de tempo estabelecido para cumprir a meta. Na sentença, o juiz Marcelo Martins Evaristo da Silva afirma que as justificativas apresentadas pela Prefeitura são de responsabilidade da própria gestão, com indicativos de falta de planejamento e coordenação. Agora, 11h29. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Oh, Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Pela primeira vez desde a inauguração do Museu Aéreo Espacial, o público vai poder testemunhar gratuitamente duas das principais preciosidades do acervo em ação. O 14 Bis, a aeronave que assombrou o Paris no primeiro voo autopropulsado da história e o Demusili. As réplicas das criações de Alberto Santos Dumont vão decolar a partir do dia 21 de julho no Campo dos Apontos, em comemoração aos 145 anos de nascimento do aviador brasileiro. Além dos voos, o evento traz também demonstrações de aeromodelismo, balonismo, paraquedismo e shows. No segundo disco lançado em março, o cantor Rubel troca o folk acústico por composições maduras em arranjos que mesclam o samba, elementos eletrônicos e hip-hop em casas, seu novo disco. Depois da estreia com lotação esgotada, o músico volta ao formato voz e violão para mostrar suas novidades na Casa de Cultura Laura Alvim nesta terça-feira. Os ingressos custam 20 reais e o show começa às 8 da noite. A Casa de Cultura Laura Alvim fica na Avenida Vieira Souto, número 176, em Ipanema. Devido ao sucesso da temporada de estreia, o espetáculo A Mentira decidiu ganha uma nova sessão ainda este mês. Agora em cartaz às quartas e quintas, a companhia Omondé leva ao palco do Teatro Glaucio Gil a pouco conhecida história criada por Nelson Rodrigues sobre uma mulher que, ao engravidar, acaba com o sossego na rotina de sua família suburbana. O espetáculo acontece até o dia 19 deste mês, com sessão única e sete da noite. O ingresso custa 40 reais. O Teatro Glaucio Gil fica na Praça Cardeal Arco Verde. Neste sábado, dia 14, a Sala Baden-Poway abriga as seletivas do Karaokê World Champions, o maior campeonato mundial do gênero, realizada desde 2003 em mais de 30 países. Aspirantes a cantor entre 18 e 60 anos podem se inscrever pelo site www.kwcbrasil.com.br para concorrer a uma vaga na final nacional que acontece em São Paulo, em 7 e 8 de setembro. Os campeões brasileiros vão representar o país no Mundial, em Málaga, na Espanha. A Sala Baden-Poway fica na Avenida do Nossa Senhora de Copacabana, número 360. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Obrigada, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro, agora aqui na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O presidente Michel Temer assinou a medida provisória que atualiza o marco legal do setor no saneamento básico no país. O texto ainda não foi divulgado pelo governo, mas de acordo com o ministro das cidades, Alexandre Baldi, uma das mudanças é que a Agência Nacional de Águas vai atuar como reguladora do saneamento nas cidades que desejarem receber serviços ou recursos federais. Atualmente, os serviços de saneamento são prestados pelos estados ou municípios e compreendem o abastecimento de água, tratamento de esgoto, destinação das águas das chuvas nas cidades e lixo urbano. O Congresso Nacional pode votar nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e um acordo entre os coordenadores de partidos na Comissão Mista do Orçamento deve viabilizar a votação no final da manhã desta quarta-feira. No mesmo dia, a LDO pode ser analisada pelo Plenário do Congresso Nacional. O relator da proposta, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, elaborou um parecer mais rigoroso para o orçamento do próximo ano em virtude da crise econômica e fiscal que o país atravessa. O parecer não admite nenhum tipo de reajuste para servidores públicos, reduz o limite de renúncias fiscais e veta a criação de novos cargos públicos. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que, desde o início da revisão dos auxílios doença e das aposentadorias por invalidez, em agosto de 2016, já foram feitas 764 mil perícias, resultando em economia de R$ 9,6 bilhões. Segundo o Ministério, ao todo, o Instituto Nacional de Seguro Social revisou 404 mil auxílios doença e anulou 78% deles, além de 359 mil aposentadorias por invalidez, com 108 mil cancelamentos. Em quatro meses, o governo federal fez mais de 500 mil perícias médicas nos auxílios doenças e nas aposentadorias por invalidez pelo Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. E os pequenos e microempreendedores que possuem dívida ativa na União podem solicitar um refinanciamento do débito com a Receita Federal até segunda-feira. O pedido pode ser feito através do Programa Especial de Regularização Tributária das microempresas e empresas de pequeno porte. A adesão ao programa permite que a dívida seja parcelada em até 180 vezes, com redução de juros e multas. Segundo o SEBRAE, mais de 320 mil empreendedores que estavam na dívida ativa da União já aderiram ao programa. Estão aptos ao refinanciamento os devedores do regime simples nacional e do microempreendedor individual que tem débitos vencidos até novembro do ano passado. 11h35, bom dia! Ciência e tecnologia. Bom dia, Lohan Elvim! Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia? O Twitter suspendeu mais de um milhão de contas por dia nos últimos meses para diminuir o fluxo de desinformação sobre a plataforma. O microblog suspendeu mais de 70 milhões de contas em maio e junho e o ritmo continua em julho, de acordo com o relatório. A remoção de contas indesejadas pode resultar em um raro declínio do número de usuários mensais no segundo trimestre, que terminou na semana passada. E ainda falando de redes sociais, o cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, de 34 anos, superou o investidor Warren Buffett e virou a terceira pessoa mais rica do mundo. O CEO atingiu a posição enquanto as ações da rede social subiram 2,4%. Zuckerberg tem uma fortuna avaliada em 81 bilhões e 600 milhões de dólares. O CEO fica apenas de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Bill Gates, cofundador da Microsoft. Pela primeira vez, os três líderes do ranking fazem parte das gigantes tecnológicas. E agora uma ótima notícia. O pernambucano e analista de sistemas Carlos Pereira inventou um aplicativo pensando em melhorar a comunicação com a própria filha, que tem paralisia cerebral. A invenção, chamada de Livox, foi considerada pela ONU como a melhor do mundo na área de inclusão social. O app não funciona para uma deficiência específica. A tecnologia usa algoritmos que ajudam pessoas com distúrbios motores, cognitivos e visuais, ou seja, é uma plataforma que se adapta conforme a necessidade do usuário. Segundo o criador, o aplicativo oferece uma série de assuntos ao usuário, que só precisa tocar na tela ou piscar para selecionar uma opção. E a sonda Kepler ficará em modo standby por aproximadamente um mês, segundo a NASA. A principal missão da nave é caçar exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar. A decisão da Agência Espacial Norte-Americana foi tomada após ter sido observada uma queda considerável na pressão do tanque de combustível da nave, indicando que as reservas estão muito baixas. Pesquisadores vão acordar a sonda no dia 2 de agosto para que a equipe possa baixar dados coletados nos últimos dias. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Lohane Alvim. Obrigada, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8635 para a compra e R$ 3,8660 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,5500 para a compra e R$ 4,5534 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954 e a inflação de junho medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,61%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O primeiro-ministro etíope, Abid Ahmed, anunciou a normalização das relações de seu país com a Eritreia após um encontro histórico com o presidente Eritreo em Asmara a fim de acabar com anos de hostilidade. A televisão oficial Eritreia mostrou imagens dos dois dirigentes se abraçando no aeroporto, uma imagem inimaginável há alguns meses. Os dois líderes não se reuniam há quase 20 anos. A reunião foi organizada depois do anúncio há um mês de Abi, que expressou a vontade da Etiópia de ceder para a Eritreia, um território fronteiriço disputado, que continua ocupando, apesar de uma sentença contrária de uma comissão independente e internacional de 2002, apoiada pela ONU. Pelo menos 39 barcos pesqueiros foram queimados em um incêndio que começou na madrugada desta segunda-feira, no porto de Benoa, na ilha de Bali, na Indonésia, que fica na capital da província de Denpasar. As autoridades descartaram que tenha havido mortos ou feridos no incêndio, que ainda não tinha sido apagado totalmente hoje ao meio-dia, no horário local. A Agência Regional de Gestão de Desastres informou em comunicado que as embarcações queimadas pertenciam a, pelo menos, três companhias, e outras eram de particulares. As autoridades abriram uma investigação para esclarecer a origem das chamas, que poderia ter sido um curto-circuito. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, nomeou nesta segunda-feira Dominic Rabe como um novo ministro para o Brexit. Ele substitui David Davis, que renunciou ontem por estar em desacordo com a estratégia do governo britânico. Ele, que atuava como secretário de Estado em diferentes ministérios, vai liderar as negociações com Bruxelas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Davis foi um dos principais negociadores do Brexit e deixa o cargo depois que, na última sexta-feira, os ministros fecharam um plano sobre a futura relação do país com o bloco europeu. O acordo contempla a criação de um mercado comum de bens. A iniciativa foi alvo de críticas dos conservadores. E o quinto menino foi retirado da caverna Tan Luan, na Tailândia, na manhã desta segunda-feira. O resgate foi confirmado pela marinha tailandesa nesse que é o segundo dia da operação. Até o momento, sete meninos e o seu treinador ainda permaneceriam na cavidade subterrânea, onde entraram no dia 23 de junho. De acordo com agências internacionais, os mesmos especialistas que participaram da primeira etapa de salvamento no domingo retornaram à caverna. A missão desta segunda é trazer ao menos outros três adolescentes, conforme as etapas antecipadas por autoridades no fim de semana. Os quatro primeiros resgatados chegaram à superfície em segurança e em bom estado de saúde. Agora 11h42. Giro de Repórteres. Eliseu Padilha assume o Ministério do Trabalho interinamente. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. Chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha irá assumir interinamente o Ministério do Trabalho. Ele irá acumular os dois cargos após Temer aceitar o pedido de exoneração de Elton Iomura, do PTB, alvo de uma operação da Polícia Federal. Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto informou que Temer recebeu e aceitou o pedido de exoneração do ministro do trabalho. A Secretaria de Comunicação Social da presidência também informou que Temer agradece a dedicação de Iomura enquanto esteve à frente da pasta. O ex-ministro do trabalho, Elton Iomura, foi um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio. Ele foi suspenso do cargo de ministro pelo Supremo Tribunal Federal. A medida foi aceita pelo ministro Edson Fachin, relator do caso, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. A operação investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teriam cometido fraudes na concessão de registro de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Proibições da lei eleitoral já estão em vigor. E mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. Há três meses das eleições, pontos da lei eleitoral proíbe os agentes públicos, servidores ou não, de praticar condutas que possam causar desigualdade entre candidatos para as eleições deste ano. As vedações previstas pelo calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral entram em vigor neste sábado. A legislação apresenta que os candidatos ficam proibidos de comparecerem em inaugurações de obras públicas, realizarem propaganda institucional de atos ou serviços dos órgãos públicos. É vedada também a contratação de shows artísticos para eventos que sejam pagos com recursos públicos. Também fica proibido nomear, contratar ou demitir sem justa causa os servidores públicos. Até a posse dos eleitos, os servidores não poderão ser transferidos ou exonerados, com a exceção de cargos comissionados e de confiança. Os agentes também ficam proibidos de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito. Além disso, fica vedada a transferência de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios. Segundo o TSE, o objetivo é evitar o uso de cargos e funções públicas em benefício de determinadas candidaturas e partidos. No caso de desrespeito à norma, além da suspensão imediata da conduta ilícita, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Reportagem Juliana Gonçalves. Inflação registra maior alta em junho desde 1995. O repórter Cristiano Carlos tem mais detalhes. A inflação no país teve alta de quase 1% no mês de junho, em comparação ao mês anterior, chegando a 1,26%. O número é a maior taxa registrada para o mês de junho desde 1995 e o primeiro a ficar acima de 1% em um mês desde 2016. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. De acordo com o IBGE, o custo com a energia elétrica e a greve dos caminhoneiros, que interferiu diretamente nos preços dos alimentos, foram os responsáveis pelo aumento da inflação no mês de junho. O preço da energia elétrica praticamente dobrou em comparação ao mês anterior, devido à mudança de bandeira tarifária, que saiu de amarela para vermelha. O valor de 100 kWh consumido teve aumento de R$ 5,00, alta de quase 8% em comparação com os valores praticados em maio. A greve dos caminhoneiros interferiu nos preços dos alimentos e bebidas, que tiveram aumento de mais de 2%. Os gastos com transporte aumentaram mais de 1,5%. Já a habitação teve aumento de quase 2,5%. De janeiro a junho deste ano, a inflação registrada é de 2,6%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa de inflação no país é de 4,39%. Reportagem Cristiano Carlos. Órgãos e entidades de trânsito já podem acertar CNH digital em todo o país. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, a partir deste mês de julho, os órgãos e entidades de trânsito de todo o país já podem aceitar a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O critério para a emissão dessa CNH digital é que a habilitação esteja na validade, tenha o QR Code, que é o código de barras que pode ser escaneado por celulares equipados com câmera, e que não tenham bloqueios como suspensão, por exemplo. Se o documento estiver vencido, o motorista tem que renová-lo para pedir a versão digital. Caso ele não tenha ainda a versão com QR Code, é preciso solicitar uma segunda via. O diretor do Denatran, Maurício Alves, dá mais detalhes do que o motorista precisa fazer para conseguir essa CNH digital. Primeiro ele tem que ter a CNH física, um QR Code atrás, ele pode fazer a solicitação diretamente pelo seu celular ou então do seu computador, se ele tiver um identificador digital, se não tiver, ele se dirige juntamente aos detrans, aos postos de atendimento dos detrans do seu estado, todos já aderiram efetivamente e já estão emitindo o documento digital. A CNH digital irá evitar problemas como perda e danificação, como por exemplo, esquecer na calça e colocar para lavar, e deve permitir que no futuro sirva como um documento autenticado. Caso o celular do usuário for roubado, basta fazer o bloqueio da CNH no portal de serviços do Denatran. Apesar que mesmo sem o bloqueio, quem pegou o celular não vai conseguir acessar a CNH digital, pois o aplicativo só mostra o documento se o motorista digitar a senha de quatro números que foi criada. Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Olá Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, futuro de Tite na seleção brasileira deve ser definido até o final do mês, não é? Isso mesmo, Claudio Soares, bom dia pra você, bom dia mais uma vez Adriana. Bom dia. Olá Mirosmar Salles, bom dia. Olá companheiros aqui da mesa e olá amigos ouvintes, vamos falar da seleção brasileira e seu futuro depois dessa Copa. Pois é, a seleção que caiu na última sexta-feira diante da seleção belga, agora vive nessa situação em relação ao Tite. Informações já dão conta de que a CBF ofereceu um novo contrato para o Tite, para ele comandar a seleção brasileira por mais quatro anos. Segundo também o Globosport.com, dão conta de que, a informação dá conta de que boa parte da delegação, da comissão técnica mais exatamente, aceitou a proposta, porém o seu adenor, conhecido como Tite, vai só se pronunciar daqui a uma semana e meia, quando ele vai tirar alguns dias de descanso com a família lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu já falei aqui, não só no Grande Jornal, mas também em outras oportunidades na programação aqui da Rádio Rio de Janeiro, que eu defendo sim a manutenção do técnico Tite, pois se a seleção chegou à Copa do Mundo, graças a ele, que a gente tem que lembrar que quando o Tite estava em sexto lugar, não estaria nem no Mundial da Rússia. O Tite conseguiu rescatar a seleção depois daquele fatídico 7x1, é claro que teve um retardo por parte da CBF, que demorou de chamá-lo, mas eu acho que a gente tem que parar com essa questão de curto prazo, a gente tem que pensar sempre a longo prazo, o trabalho pode não ter vindo agora na Rússia, como aconteceu, mas pode acontecer daqui a quatro anos, né Mirosmar? Concordo com você Adriano, acho que o Brasil tem que se espelhar um pouco na Alemanha, né, com o Joaquim Lohr, que ganhou a Copa do Mundo em 2014, mas antes veio de um terceiro lugar em 2010, também foi terceiro lugar em 2006, só que ele não era treinador, né, era o C.A. técnico. Sim. Também não fez uma boa Copa nessa edição, mas... Vai continuar. Tem um planejamento, né? Pra você ter ideia, a Alemanha tem mais de 100 anos de história no futebol e só teve 10 treinadores nessa história, o Brasil deve ter mais de 30, né? Com certeza, com certeza, eu acho que até se tem aqui com o Cláudio Ferreira no Manhã na Rio, a situação que, igual ao Tito, a gente já teve o Zagallo, que foi campeão mundial em 70 e comandou a seleção no Mundial da Alemanha em 74, se eu não me engano o Tele Santana também está nessa lista. Não, o Tele Santana, no caso, ele comandou até 82, só que aí teve outros treinadores no espaço entre 82 e 86. Ah, verdade. Ele assumiu um pouquinho antes da Copa e quis manter alguns jogadores que, naquela época, eu acho que acabou ele errando um pouco nisso. Pois é, é o caso do Zico, né? O Zico que estava lesionado, ele acabou insistindo. Contou o bater pênalti frio, né? Pois é. E aí fica essa observação bem feita pelo Mirosmar. E agora vamos abordar agora para os semifinalistas, que já que a Copa do Mundo virou uma Eurocopa, podemos dizer assim. Infelizmente, quarta Copa seguida, né? Dos europeus. Sim. É, seguida, é verdade. Mas em 2014, chegamos a ter Brasil e Argentina, né? É, mas tipo, você pega o Brasil campeão em 2002 e depois disso, a melhor campanha ser da Argentina vice-campeão em 2014 na América do Sul é muito pouco. Verdade, verdade. Muito pouco mesmo. É, porque em 2006, se não me falha a memória, foi França e Portugal, Alemanha e Itália. Em 2010, teve Uruguai e Holanda e Espanha e Alemanha. Você citou o Joaquim Law, também lembro, você me lembrou também do Vicente Del Bosque, que assumiu a seleção europeia em 2006, foi campeã da Eurocopa em 2008. Não, ele assumiu em 2008, depois da Eurocopa. É, depois da Eurocopa? Não foi, não? Gente, eu falei, eu estava pensando, bem lembrado, depois dessa, depois ele assumiu, mas ele ficou na Eurocopa em 2012. Eu não estou lembrando agora o nome do treinador, mas o treinador da seleção foi o que foi campeão em 96 do campeão espanhol com o Atlético de Madrid. Ah, sim. Esqueci só o nome, fugiu da mente. Pois é, mas ele ficou para a Eurocopa de 2012. Sim. E comandou também o Mundial de 2014, que a seleção espanhola também caiu na primeira fase. Sobre as quatro semifinalistas, eu acho que dessas semifinais que recordamos aqui, eu acho que esse Mundial é um dos mais equilibrados, né? As semifinais são as mais equilibradas, não dá para definir quais vão avançar para a final. E mostrou que camisa pesada não vale mais nada no futebol, né? Ou também, ou se a gente olhar para o outro lado, que as seleções consideradas por Deus e o mundo, as de segundo porte, podemos dizer assim, segundo nível, já diminuiu bastante essa diferença entre os pesadores, podemos dizer assim. É, tanto que você pega na Copa do Mundo, estamos na 21ª edição. Sim. Nas outras 20, 19 sempre teve o Brasil, a Argentina, a Alemanha e o Itália na final. Só uma vez que isso não aconteceu foi em 2010 com aquela final Espanha-Holanda. Pela segunda vez agora na Copa do Mundo que vai ter um finalista que não é nenhum desses quatro times, no caso, né? É, vamos recordar então as semifinalistas. Teremos amanhã lá em São Pertesburgo o confronto entre França e Bélgica. A França que eliminou a seleção Uruguaia na sexta pela manhã. A Bélgica que a gente sabe, né? Eliminou o Brasil à tarde. Vamos indo a outra semifinal lá em Luznik, Moscou, que aliás é o palco da final. A Croácia, que passou pela Rússia nas cobranças de pênalti. E a seleção da Inglaterra que conseguiu bater a seleção da Suécia. A gente estava até comentando aqui, antes de entrarmos no ar, que no meu ponto de vista seria muito legal ver a Inglaterra campeã, pois completaria um ciclo que eu acho que nunca uma seleção fez esse feito de conquistar no mesmo ciclo títulos nas categorias base, como a Inglaterra fez no Sub-17 e no Sub-20. E conquistar esse Mundial seria o fechamento dessa nova guinada que o futebol inglês fez de investir mais nas categorias de base, tanto é que boa parte dos jogadores atuam no campeonato inglês. Todos os jogadores da seleção inglesa fazem parte da Primeira Liga. Isso é muito interessante. E tem uma regra lá que todos os clubes da Primeira Divisão têm no mínimo oito jogadores ingleses. Porque o campeonato inglês todo mundo sabe que é o mais rico do mundo e tem muitos estrangeiros, né? Tanto que você pega os cinco principais times e os principais jogadores são estrangeiros e não são ingleses. É verdade. E outro detalhe que também chama a atenção na Inglaterra, até estava com você antes de entrar ao vivo, que eu achava que a Inglaterra era uma seleção para o futuro, para 2022, 2026. Está me surpreendendo ela ter chegado já nessa Copa. E a Inglaterra ainda investiu mais de um bilhão na categoria de base nos últimos dez anos. Pois é, é surreal também. Mas mais ou menos o que acontece com a seleção da Bélgica, que também seguiu essa mesma linha, não nos investimentos de manter o número máximo de jogadores, mas também em questão do padrão tático. Pois eu estava lendo esse final de semana que a seleção belga, o técnico da seleção belga, o espanhol, que fugiu agora o nome, ele fez um acordo com os clubes belgas. Eles organizaram o campeonato todos com o mesmo padrão tático, para que esses jogadores que atuam no futebol belga também possam se adequar ao esquema da seleção. E isso vem funcionando bastante. Apesar do trio, né, formado por De Bruyne, Lukaku e o Hazard, não atuarem no futebol belga, mas atua. Os três já falaram do Chelsea, né, o engraçado, né? Depois que o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões em 2012, ela tinha eles três como promessas, só que hoje o Hazard ainda está no Chelsea, Lukaku é uma estrela do United, e o De Bruyne foi o crack do time do City, campeão inglês da última temporada. Exatamente. Já a seleção, acho que de todas as seleções ali, eu acho que a Croácia é que está em um nível um pouquinho mais abaixo dos 4. Ela chegou arrastada, embora tenha o Modric. Exato, e passou nas duas últimas fases por penais, né? É, disputa de pênaltis, prorrogações emocionantes, então, chegou arrastada. A Inglaterra também passou por isso com a Colômbia, mas passou com muita segurança contra a Suécia. Sim, a França, ela foi mais ou menos comparada com a seleção brasileira, que ela começou a evoluir no decorrer do campeonato. Ela começou muito desorganizada, apesar da vitória diante da Austrália, né? Mas ela começou a evoluir, essa evolução foi confirmada no jogo de sexta-feira diante do Uruguai. Isso põe a França também como uma camisa de peso, que ela já tinha. Muitas pessoas, né, a França é a principal favorita, embora eu ache que Bélgica e ela está no mesmo nível. Não dá nem para, tipo, falar uma é melhor que a outra, está muito no mesmo nível, se equivale bastante. E é um clássico, porque também são países vizinhos, um conhece muito bem o outro. Exato, eu acho até que, se eu fosse apontar um favorito hoje, seria a seleção belga, porque eu acredito muito mais no sistema ofensivo da Bélgica, com esses nomes que eu citei anteriormente, do que do sistema defensivo francês. Engraçado que a Bélgica falha bastante defensivamente também, mas é a única 100% nessa Copa, ganhou todos os jogos até agora. Vamos aguardar então, amanhã vamos comentar mais sobre essas decisões e outros assuntos também envolvendo o esporte, né, Mirosmar? Sim. Com esses destaques aqui, encerramos a nossa participação por hoje e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Justiça do Rio julga nesta segunda-feira eliminar contrária a alíquota previdenciária de 14%. Prefeitura do Rio de Janeiro tem pedido negado e terá que cumprir o prazo da climatização total dos ônibus da cidade. Revisão de benefícios do INSS resulta em economia de mais de 9 bilhões de reais. Prazo para o refinançamento das dívidas de microempreendedores termina hoje. Premier britânica Tereza May nomeia novo ministro para o Brexit. Menino é retirado de caverna na Tailândia no segundo dia de resgate. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagens Paulo Henrique Gomes, Juliana Gonçalves, Cristiano Carlos, Cíntia Moreira e Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias e Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir o programa Sorriso na Rio.